E a Companhia de Engenharia de Tráfico de Santos já colocou em prática um esquema especial para as festas de final de ano. Os detalhes com a repórter Bianca Midlash. Serão cerca de 130 agentes mobilizados nas diferentes operações. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o presidente da CET de Santos, Antônio Carlos Gonçalves. Começou no dia de ontem, dia 19, e vai até o dia 5 de fevereiro, a Operação Verão. A Operação de Natal vai até o dia 8 de janeiro. A gente está liberando os corredores de ônibus, o corredor exclusivo de ônibus tem a Anacosta, que já está liberada. E os corredores compartilhados da Conselheiro Nebias e da Bernardino de Campos. E os comércios também para o Natal, terão ali um esquema especial para os pedestres? Isso, a gente tem uma convergência muito grande da população, principalmente para os bairros que tem os shoppings, que são a Aparecida, Boquerão, Gonzaga e o Centro. Esses locais vão ter o contingente de operadores da CET disponibilizados de forma a garantir a segurança na travessia. E a partir de janeiro, a gente coloca todo esse contingente na orla da praia para facilitar a travessia dos pedestres. E para o Ano Novo terá interdução aqui da orla da praia, né? Explica pra gente. Isso, no Ano Novo, no dia 30, na madrugada de 30 para 31, a Avenida da Praia, no trecho da Hosto Luiz, a Conselheiro Nebias, vai ser proibido durante todo o dia 31, estacionamento de veículos. Então a gente vai começar a monitorar esse local a partir da madrugada do dia 30 para 31. No dia 31, a partir das 21 horas, a Avenida da Praia, sentido José Menino, ponta da praia, do Canal 1 a Carlos de Campos, vai ser interditada. E a partir das 23 horas, o sentido oposto também vai ser interditado. Perfeito. Muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midler, para o Caderno Regional.